Nossa, 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 pra tirar é difícil, hein, minha Nossa Senhora E fala rapaziada, eu sou o Tio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu quero reagir com vocês uma comparação militar entre Portugal e Angola Eu já fiz uma comparação entre o Brasil e Portugal, reagiu a um vídeo E agora eu quero ver de Portugal e Angola Por quê? Não tem motivo Os dois países, eles falam português Então eu achei legal a gente fazer essa comparação, vamos dar uma olhada Lembrando que o objetivo do vídeo é a gente ver os dois Pfff, arruma aí que eu me perdi aqui O objetivo do vídeo é a gente ver o poderio militar dos dois países, tá? Eu sei que o vídeo é uma comparação, mas não é pra comparar mesmo É só pra gente ver as diferenças e como que é cada país com seu poder militar, beleza? Então eu vou deixar de enrolação, vou começar o vídeo Lembrando, rapaziada, que eu postei um vídeo esses dias da minha nova moto Quase ninguém viu, praticamente ninguém viu Ah, o canal tá falido, o canal tá falido Então vai lá dar uma olhada, vou deixar nos comentários e também na descrição esse vídeo Vai lá dar uma força, por favor, que quase ninguém viu Eu faço uns vídeos diferentes, bem editados e pouca gente vê Então dá uma olhadinha lá que é muito importante E vamos começar, o vídeo que a gente vai reagir é do canal Top Militar LHB O link do canal vai estar na descrição, todos os créditos a esse canal O vídeo é a comparação entre Portugal e Angola, tá? É o Exército da Marinha e a Força Aérea O vídeo foi postado em 24 de outubro de 2020, então é um vídeo recente, atualizado Vamos lá então, deixar de enrolação e 3, 2, 1 e gol Vamos ver Olá combatentes Olá combatentes Bem-vindos ao canal Top Militar LHB Vamos lá Hoje você vai ver uma comparação militar comentada Angola fala português, Portugal fala português, português e Brasil, então há uma mistura de português o vídeo Angola e Portugal Qual dos dois países está melhor armado e preparado para uma guerra, saiba tudo agora nesse vídeo Tomara que não necessite disso né Vamos ver então Tudo sobre o mundo militar Orçamento anual de defesa Este indicador nos mostra o quanto cada governo gasta por ano com a defesa do país Aqui vemos que com 7 bilhões de dólares anuais, Angola tem o dobro do orçamento militar de Portugal Angola investe mais no Exército Aptos para o serviço militar São aqueles cidadãos com idade e saúde compatíveis ao serviço militar E que poderiam ser convocados de emergência para treinamento em caso de guerra Vamos ver quem tem mais soldados né Aqui, surpreendentemente, vemos que em um conflito de longa duração Portugal tem mais Não teria vantagem sobre Angola Mesmo com a população menor 3,9 bilhões Se deve a boa parte da população angolana ser de crianças e adolescentes que ainda não atingiram a idade mínima para o serviço militar Ah, não está na faixa de idade Reserva para a guerra de resistência Essa reserva é formada geralmente por polícias militarizadas e guardas nacionais É, qualquer coisa né Caso de guerra, lutariam como forças irregulares contra o exército invasor Em alguns países essa reserva é formada também por milícias civis Angola tem vantagem nesse nível 114 mil Ah, mil Milhares É, Angola tem 48 mil É, Angola é um país que tem mais habitantes Se não me engano E a polícia de segurança pública Que juntas possui um efetivo de 48 mil pessoas Lembrando rapaziada, é pra gente ver os dois Tá, não estou comparando É, Angola é um país que tem mais É, Angola é um país que tem mais Olha o dog Olha o dog Portugal tem uma reserva de 212 mil ex-militares Muito superior a reserva angolana de 30 mil Efetivo dos exércitos Esse ainda é um indicador importante E aqui vemos uma clara vantagem angolana Com um exército de 90 mil soldados Frente aos 35 mil portugueses É, tem mais que o dobro, hein Efetivo militar total nas 3 forças armadas É Angola possui um efetivo de 107 mil militares nativa Portugal tem 51 nativa Mais de um dobro dos cerca de 51 mil militares portugueses É Efetivo militar total Sumando militares da ativa Da reserva militar E da reserva para a guerra de resistência Nossa, eu entendo tudo Aqui vemos que após declarada guerra Com a mobilização das tropas da ativa E a imediata convocação da reserva Portugal teria cerca de 311 mil militares aptos para o combate Uma clara vantagem em frente aos cerca de 251 mil angolanos 50 mil mais Forças de operações especiais 60 mil Angola possui uma brigada de forças especiais Com efetivo de cerca de 2.400 operadores especiais A Portugal possui atualmente em seu exército Uma força de operações especiais Três companhias de comandos E na marinha Um destacamento de ações especiais Porteirinha Estas unidades em conjunto Possui um efetivo de cerca de 1.300 operadores especiais Artilharia Obozeiros rebocados A artilharia angolana opera 357 peças de obuses rebocados Portugal 60 Principalmente do modelo soviético D30 De 122 milímetros A mãe do bicho Muito mais que os 60 obuses portugueses Entretanto Os obuses de Portugal Tem mais tecnologia Mais novos Sendo principalmente do modelo americano M114A1 De 155 milímetros Artilharia autopropulsada Angola opera 28 obuses autopropulsados É, são 10 a mais Sendo o modelo mais numeroso e poderoso O soviético 2S7 Peon De calibre 230 milímetros É, é mais forte também Já Portugal Opera 18 obuses autopropulsados É, 23 milímetros Sendo o 155 Principalmente do modelo americano M109A5 De 155 milímetros Aqui Angola tem uma vantagem numérica E de potência de fogo do calibre Entretanto Os obuses rebocados portugueses São mais modernos Podendo equilibrar as coisas Devido ao melhor desempenho de operação É Artilharia de mísseis e foguetes Aqui a vantagem é toda angolana Que opera 115 lançadores de mísseis e foguetes Portugal não tem mísseis e foguetes Principalmente do modelo soviético Sabia não Sabia não Com alcance de 45 quilômetros Nossa, isso é louco Portugal não opera este tipo de armamento Por que que não opera? Artilharia antiaérea de médio ou longo alcance Se alguém souber, comenta aí Aqui Angola segue com vantagem numérica E também qualitativa Operando cerca de 65 sistemas de artilharia antiaérea Antiaérea, longo alcance Sendo seu modelo mais numeroso E de maior alcance O soviético S-75 Só armamento soviético, hein? Alcança de 45 quilômetros Já Portugal opera 19 sistemas americanos Do modelo Chaparral E o Portugal é só da média De 9 quilômetros Cavalaria Tanques de combate principais Angola tem vantagem numérica Operando cerca de 379 tanques de combate soviéticos Nossa, tem mais, hein? Sendo o modelo mais numeroso O tanque T-75 Só quer ver que esse Portugal é mais novo? E operam também cerca de 50 do modelo T-72 Já Portugal opera 133 tanques Sendo em maioria do modelo americano M-60 O trunfo de Portugal aqui é que entre seus tanques Opera 37 modernos tanques alemães Leopard 2A6 Veículos blindados Aí Portugal tem mais Portugal aqui tem clara vantagem numérica Operando 756 milímetros blindados Sendo em maioria Do modelo americano M-103 Tudo americano E do Bandur 2 Acabem que o Danangola é da soviética O que é uma excelente vantagem em produzir seu próprio armamento Já Angola opera 595 blindados Em maioria dos modelos soviéticos BMP-1 e 2 E BRDM-1 e 2 Agora vamos comparar as forças aéreas de muitos dos países O principal vetor de combate aéreo de Portugal São 30 caças americanos F-16 F-16 é top Aeronaves modernas e de 4ª geração Angola tem 58 caças soviéticos Em maioria dos modelos MiG-21 e MiG-23 Acho que é mais antigo né Aeronaves de caça de 3ª geração Não sei Porém Entre seus caças de combate Angola também opera cerca de 13 caças de fabricação russa Sukhoi S-127 e SU-30 Aeronaves de 4ª geração Que podem combater aos F-16 de igual para igual Eita E o pau que quer Aviões bombardeiros ou de ataque leve ao solo Angola opera 26 aeronaves E a maioria do modelo de fabricação russa Sukhoi S-125 Portugal não opera este tipo de aeronave Helicópteros de todos os tipos e modelos nas 3 forças armadas Angola tem uma grande vantagem Operando cerca de 126 helicópteros Nossa, nem mais Vai dizer Em maioria do modelo de fabricação russa 1000 Mi-8 É sempre fabricado no mesmo lugar É americano Em maioria do modelo ítalo-britânico EH-101 Ah não, é britânico Helicópteros de ataque Angola opera 15 helicópteros de ataque Portugal também não tem helicópteros de ataque 1000 Mi-24 Portugal não opera este tipo de aeronave Você pode até saber porque que não opera este Veículos aéreos não tripulados Você dá oi A força aérea de Portugal opera cerca de 16 vantes de reconhecimento Nenhum de ataque Só de reconhecimento Os drones portugueses Angola já não tem O modelo nacional Ogaça OGS-42 Ah, tem em Portugal mesmo E Angola ainda não opera este tipo de aeronave É bom o exemplo Marinha Navios de patrulha Angola possui um total de 37 navios de patrulha Sendo as embarcações com o melhor armamento Os navios da classe soviética OSA-2 Já Portugal É, são navios de patrulha Ah, que da hora Portugal opera 5 fragatas Aí A Angola já não tem Eu acho que Portugal vai ganhar na marinha Ganhar entre aspas Não tô comparando Olha aí, velho Angola não possui nenhuma fragata O que deixa perigosamente as águas territoriais angolanas Sem uma grande embarcação de combate Submarinos Portugal possui dois submarinos da classe tridente De fabricação alemã Angola não possui este tipo de navio A submarina é muito... Mano, muito da hora Tem um filme na Netflix Que mostra Se conclui que Angola ou Portugal estão mais preparados Tá, acabou o vídeo aqui Como eu falei Não é pra comparar Apesar que o vídeo é uma comparação Mas dessa forma tem como a gente ver os números De ambos os exércitos E aí tem como a gente ter mais noção Eu achei legal trazer esse vídeo, rapaziada Porque os dois países falam português Além de eu reagindo também, né Falo português Então eu achei legal a gente trazer Porque Todo mundo vai se entender aqui no vídeo Pra conseguir entender o react É claro que Angola é um país maior Tem mais população Se eu não me engano Portugal tem quantos? Deixa eu dar uma olhada aqui Porque se eu não me engano Angola tem praticamente 3 vezes o número de população de Portugal Tem 30 milhões, se eu não me engano, Angola E Portugal tem 10 milhões e pouquinho Então Já é uma diferença grande de número de população Então Com certeza O investimento no exército O número de soldados Assim Armamento Com certeza seria maior Porque o país tem uma proporção maior de população Então geralmente acontece isso Mas cara Numa guerra Não existe só o fator de número Existem vários fatores Já temos milhares de exemplos De 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 história aí Que não foi o O maior número de soldados De armamento Que ganhou guerra, né É claro, rapaziada Não tô fazendo esse vídeo Falando que vai ter uma guerra entre os dois E quem vai ganhar Não sei o que Não É só pra gente ver um pouco Do poderio de cada um Eu lembro que um vídeo Que eu fiz do Brasil Contra Portugal No Comparação assim militar A galera falou Não, mas Portugal tá na Europa Os europeus vão ajudar Não sei o que, rapaziada Como eu falei Tem vários fatores por trás disso Não é só simplesmente sair guerreando E ir um com o outro Mas Como eu falei O objetivo não é pra falar Quem vai ganhar um do outro Quem é mais forte Quem é mais fraco Mas sim pra gente ver Um pouco dos equipamentos De cada país Pra gente ver um pouco de número É Engraçado a gente ressaltar aqui Que a maioria dos armamentos Bom, eu acho que quase todos os armamentos Da Angola É da União Soviética Ou da Rússia Portugal é a maioria americano Ou é nacional Que nem alguns Alguns navios ali Fragata Ou Eu acho que se não me engano Também tinha Alguns blindados ali Eu não lembro Mas tinha alguns outros equipamentos ali Que era nacional Mas a maioria americano Enquanto da Angola A maioria da União Soviética Ou russo Então sim É legal a gente Também ver essa diferença Dos dois países Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Lembrando que todos os créditos É do canal Deixa eu ver aqui Abre de novo É do canal top militar LHB Que teve todo o trabalho De separar De pesquisar Então todos os créditos O link vai estar na descrição Se vocês tiverem alguma ideia De vídeo Comentem aí Para a gente dar uma reagida E também não esquecem No último vídeo do canal Onde eu gravei ali O vídeo novo com a moto Que quase ninguém viu O vídeo está morto Então dá uma olhada lá Para dar uma força Beleza? Até o próximo vídeo E tchau